Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tati do Sabão do Povo e hoje vamos ensinar a você a como fazer o processo do sabão, que é um processo frio e a utilizar o óleo de cozinha que geralmente nós iríamos jogar no ralo erroneamente. Então nós vamos precisar de dois baldes, uma peneira ou algo de tecido tipo velcro, um 3NT, uma colher com cabo comprido, um mixer, ternômetro culinário, copo medidor e balança. Mas antes de começar, eu tenho um recado importante. Vamos usar soda cáustica, o que é uma substância perigosa que causa queimaduras na pele e vias respiratórias. Por isso, é importante fazer o sabão em um lugar ventilado, sem animais de estimação e crianças por perto e se proteger. Coloque luvas de borracha, não aquelas fininhas, tem que ser grossa, máscara e óculos ou protetor facial. Use sapatos fechados, mangas compridas e também, de preferência, um avental para não manchar as suas roupas. Outra coisa, sobre a soda cáustica, é que ela reage com tudo o que é metal. Por isso, nossos utensílios têm que ser todos de plásticos grossos. Nunca nada de alumínio, ferro, cobre e etc. Vem com a gente, nós vamos mostrar o processo. Mistura a água junto à soda cáustica, levemente, sempre a soda sobre a água, deste mesmo processo que vocês estão vendo no vídeo. E nunca faça isso sem os materiais de segurança. Sem o protetor facial, a luva de borracha, a calça comprida. Agora a soda vai para o banho-maria, onde ele vai estar esfriando e chegando na temperatura ideal. Este é o banho-maria, aqui é a água fria. O ideal é que esteja entre 45 a 50 graus, para poder ocorrer a mistura da soda com o óleo. A soda já está na temperatura ideal, agora a gente vai misturar a soda com o óleo. Vamos lá? Aqui está o óleo, né? Este óleo vai ser peneirado e misturado junto à soda, que já passou ali pelo termômetro, por todos os processos de diluição que a gente presenciou. Aqui nós temos quantos litros de óleo? 16. 16 litros de óleos. Neste primeiro recipiente temos 16 litros de óleos e aqui temos 8 litros de óleos. Aqui temos 2 kg de soda, 2 litros e 100 de água, para 16 litros de óleo. É muito importante a medida da soda com a medida da água, porque senão a soda não consegue dissolver completamente. Para 1 kg de soda é necessário 1 litro de água, senão ela não consegue dissolver completamente. Agora vamos esperar o óleo chegar na temperatura ideal, para a gente poder filtrar o óleo, para poder misturar a soda. A temperatura da soda e do óleo é 50 graus, mas pode ter uma variação de 5 graus. Para cada uma? Para cada uma, não tem problema. Ou para mais ou para menos. Você utiliza algum tipo de produto para tirar o odor dos óleos, por exemplo, para ficar muito queimado? Essência. Essência? Essência. As pessoas ficam com receio, às vezes com medo. Ah, mas como que vai ocorrer a higienização desse sabão? Então, aí é onde entra a soda cáustica, não é isso? É isso. A soda cáustica, ela tem uma reação química, que ela tira toda a impureza do óleo, transformando o óleo, tanto é que o óleo fica transformando para limpeza, né? Então, sabão. Ó, aqui já passou. Está a 55 graus, então está dentro daquela margem dos 5 graus que a gente tinha falado. É, a gente pode colocar ele para... Pois bem, passando esse processo do fogo, agora a gente vai para o processo do TNT. A gente vai fazer uma primeira purificação e a gente vai utilizar o TNT, não é, Sandra? Isso, gente. Você coloca o TNT direitinho na bacia, tá? Se você não tiver uma pessoa a mais para te ajudar, você pode amarrar o TNT. Aqui, no caso, a gente trabalha sempre em conjunto, né? Tem que deixar o TNT um pouco fundo, para quando você está colocando o óleo, é aos poucos. E ele vai descendo, conforme você vai colocando, o óleo desce devagarinho. É muito importante nunca jogar óleo de cozinha na pia e no ralo ou no vaso sanitário. Cada litro de óleo pode contaminar milhares de litros de água. Isso causa uma série de problemas, que vão desde entupimentos na rede de esgoto até a morte de peixe e outras espécies. Poluição do solo vira uma sujeira sem fim. Olha, gente, como vocês podem ver, esse óleo, ele está bem mais clarinho, né? Deve ter sido de uma frutura mais leve. Mas, independente da cor do óleo, isso tudo, no final, esse cheiro do óleo, da frutura, sai tudo, tá? Quando o óleo entrar em contato com a soda, a soda já faz esse processo. Eu gosto de mexer o meu na mão, porém, nunca pode jogar toda a soda de uma vez no coisa. Então, vai jogando aos poucos. Não precisa ser muito lenta, mas vai jogando aos poucos. E aí o processo já começa. Observando que daqui a pouco ele começa a mudar de cor o óleo. E é onde o processo está começando. Aí, já está começando a mudar de cor. E aí, mexendo na mão, vai em torno de uns 40 minutos. Às vezes, um pouco menos, às vezes, um pouco mais. Essa furadeira aqui, ela é conectada à tomada, né? Com uma extensão. Ela tem o chifre ferro, que ele gira, né? Você vai utilizar, mais ou menos, esta velocidade aqui, ó. Vai jogando lentamente a soda, com muita cautela. Começa aí a reação química tão esperada. A magia da transformação. Toma cuidado para não fazer essas bolhas. Mexer a vasilha toda, em volta toda. Porque, se não, põe uma plasta embaixo e o sabão não fica legal. A essência pode jogar de uma vez. A gente vai colocar duas. E, além de tirar o odor, vai ajudar a dar o traço mais rápido também. Esse ponto já é para informar. Então, vamos... Este processo é um processo de desenforme. A gente faz vertical e horizontal com as mãos. Verifica se está solto. Aí você vai virar este sabão assim. Eu vou virar este sabão. Está aí o momento mais esperado da nossa produção, que é a etapa final do sabão. Aqui o sabão já está feito e cortado, porém ele fica um período na bandeja. Depois tem aquele período do corte. Esta é a etapa final. A gente vê como que fica ele bem cortado, bem liso. E se você seguir a nossa receita à risca, é impossível dar errado.